Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui, das 18h30 até as 19h, para tratar de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho e direito previdenciário. Sempre nós temos alguém aqui, nesses dias, nessas noites, para responder sobre qualquer questão que vocês tenham a respeito de qualquer um desses assuntos que nós tratamos aqui no programa. E vocês podem mandar as perguntas, os questionamentos de vocês, através do nosso telefone, que é o 3230 1530, do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Pode usar o nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então, se preferir, pode usar a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Muito fácil. Coloque aí, em qualquer um desses endereços, as suas perguntas, as suas dúvidas, mande para nós que no dia do programa, por exemplo, segunda-feira é dia de consumidor, terça-feira direito do trabalho, quarta-feira consumidor, quinta-feira direito de família e sexta, que é hoje direito previdenciário. Então, nesses dias, nós respondemos as perguntas sobre esses assuntos. As demais, a gente vai atendendo na medida do possível. Está bom assim? Está bem explicado? Então, que bom. Tomara que vocês tenham entendido bem, e eu acho que entenderam, porque as perguntas que chegam aqui são em grande número. Como eu disse, hoje é sexta-feira e eu vou tratar de direito previdenciário. E tenho um prazer muito grande de receber aqui o doutor Dirceu Roque Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite, Machado. É sempre um prazer estar aqui. Muito bonita a gravata. Eu gostei muito. Pois é. Ambos de vermelho hoje. É, pois é. Eu fiz essa brincadeira aqui com o doutor Dirceu, porque ele é gremista, então o que que eu vou fazer, né? Mas... É, mas... É uma brincadeira. Hoje está assim. O que seria do Inter se não existisse o Grêmio? Hoje está assim. O Grêmio só perde e o Inter só ganha. Segundo o time, está bem? Está meio mesclado. Mas então, está bem. Doutor Dirceu, nós temos várias perguntas aqui e eu quero começar com uma que o Marcelo, Parker, que o nosso produtor me trouxe agora há pouco, é uma pergunta do seu João, que mora aqui em Porto Alegre, que não sou eu, e ele se aposentou por invalidez aos 60 anos. Agora ele tem 71 anos e gostaria de saber se ele pode ainda ser chamado para outra perícia médica, pelo INSS. Seu João, não. O senhor não pode ser chamado. Por quê? Porque a própria lei diz que quem tem mais de 60 anos e é aposentado por invalidez, não pode ser chamado para perícia. Então, fique tranquilo, seu João, tá? 71 anos é uma bela idade. Aproveite bem a sua vida, curta. Tomara que o senhor tenha um problema que não interfira na sua vida aí mais profundamente, e aproveite, o senhor não vai ser mais chamado, como disse aqui o doutor Dirceu, tá bem? O senhor Augusto também mora aqui em Porto Alegre, ele tem 70 anos. Ficou encostado no INSS de 2009 até julho de 2017, quando recebeu alta. A advogada dele achou melhor pedir a aposentadoria por idade, 33 anos de contribuição, ele tinha. Ela pediria depois a averbação referente ao período que ficou encostado no INSS. E ele faz duas perguntas. A primeira é se existe a possibilidade de a Previdência rebaixar o que ele ganhava antes do salário de benefício. O senhor quer responder essa pergunta primeiro? Pode ser, pode ser. Em tese seria possível. Em tese seria possível. Por quê? Porque a fórmula de cálculo do auxílio-doença dele tem um período base de cálculo diferente dessa aposentadoria, mas se não entrar na base de cálculo, o período que ele esteve em auxílio-doença. Porque ele teria que ter uma, pelo menos uma contribuição posterior à cessação do auxílio-doença, para entrar na base de cálculo, aquele período que ele esteve também. Mas, no caso dele, é certo que não vai acontecer isso. O valor não vai ser menor. Pode até ser maior, mas menor não vai ser. E a segunda pergunta dele é o seguinte. Ele entrou com o pedido de aposentadoria em setembro de 2017. E até agora não recebeu nada. Ele quer saber quanto tempo leva para que comecem a pagar. Pois é, isso aí era para ser o tipo de aposentadoria mais rápida que o INSS deveria e, em certo tempo atrás, também fazia isso. Já teve casos de eu ir no INSS e sair de lá com uma pessoa aposentada. Entretanto, agora, ultimamente, ontem mesmo eu encaminhei um pedido lá na agência Petrópolis de aposentadoria por idade e, na hora, me disseram, olha, isso aí, a resposta vai ser até dia 15 do 3. Quer dizer, 45 dias, não é muito. O dele aqui já está com quatro meses, já devia ter sido deferido, já devia ter sido implantado o benefício. Agora, cada agência tem um determinado problema, tem mais trabalho, menos trabalho, mais funcionário, menos funcionário. Eu vi lá na agência Petrópolis, por exemplo, ontem, que eles realmente estão com muito pouca gente para atender e muito trabalho. Então, deve ser por isso que está demorando. Mas o dele deve estar para sair. É. Então, Sr. Augusto, o senhor espera um pouquinho aí, em seguida vai sair a sua aposentadoria e o senhor vai receber. E recebe todos os atrasados, não é? É, o dele... Ah, não, o dele é diferente. Não, o dele, ele recebe atrasado desde setembro, né? Desde setembro. Mas o dele tem mais uma particularidade, ele tem 70 anos e tem 33 anos de contribuição. Eu não sei se nesses 33 está contando o período de auxílio-doença, sim ou não. Bom, mas vamos dizer que não, tem 33 anos de tempo de contribuição, 70 de idade, isso vai dar um fator previdenciário muito favorável para ele, de mais ou menos 1,4. Isso significa o quê? Que sobre a média do salário de contribuição dele, dos 80% maiores, ele vai ter um acréscimo de 40%. 40%. Quer dizer, ele vai ter uma... Talvez para ele, até melhor do que aposentadoria por idade, seja aposentadoria por tempo de contribuição. Ou a mesma aposentadoria por idade, porque na aposentadoria por idade, o fator previdenciário, ele é uma opção. É uma opção do próprio, então ele pode optar pela aposentadoria por idade com o fator previdenciário. Ou ele fala numa advogada aqui, certamente ela vai... Certamente a advogada já orientou, assim, já até encaminhou dessa forma. Claro, exatamente. O senhor Carlos Otaviano mora na cidade de Canoas. Ele pagou o INSS até 2012. Em 2005, ele completaria 35 anos. Eu acho que é de contribuição, né? Certo. Então, tem que pagar os últimos três anos para ter direitos adquiridos? Olha, pelo que eu entendi da pergunta, até 2012 ele pagou. Então, até 2012 ele tinha 32 anos de contribuição. E de 2012 a 2015, ele não pagou. Então, o que que eu... E também não sei que idade ele tem, né? Pois é, não dizem que idade. Mas mesmo assim, vamos ignorar a questão da idade dele. O que que ele deveria fazer, na minha opinião? Primeiro, começar a pagar já. Comprar um carnezinho e começar a pagar religiosamente até o dia 15 do mês seguinte, em relação à competência do mês anterior. E também, ir na agência do INSS, lá de Canoas, e pedir para fazer a conta daqueles atrasados, daqueles três anos. E, claro, se ele puder provar que teve uma atividade naqueles três anos. E aí, de acordo com aquela conta, se ele tiver a possibilidade de pagar, eu acho que ele deveria pagar também, porque daí ele vai ter realmente o direito adquirido desse aposentado. A dona Nara Marlene mora na cidade de Cachoeirinha. É ali bem pertinho de Canoas. É? É mais ou menos. O companheiro é aposentado pelo Estado há 20 anos. Ela quer saber se ela teria direito à aposentadoria dele, caso ele viesse a falecer. Estão juntos há cinco anos, mas eles não têm nenhum contrato de união assinado. Sim, Nara Marlene. Quem tem união estável e falece o companheiro, tem direito à pensão. No caso, é pensão do IP. Só que, quando não é casamento, é união estável, tem que fazer prova dessa união estável. Mas é o caso deles que não tem nada assinado. Ainda mais que não tem nada assinado. Não tem um contrato aquele que se faz em cartório de união estável. Se não tem isso, então é bom que tenha contas de água, luz, telefone, uma em nome dele, naquele endereço, uma em nome dela, naquele endereço. Contas de supermercado ou de loja, né? Que vá para lá, fatura em nome dela, mas naquele endereço que ele também tem alguma conta. Conta conjunta em banco. Tem que já ir preparando essas coisas, porque amanhã ou depois, certamente vai precisar. Ainda mais que o IP é muito rigoroso na comprovação da união estável. O IP é mais que o INSS. É mesmo? Que coisa assim. Que bom. Eu acho que, mas independentemente do IP ser rigoroso, o INSS ser rigoroso, as pessoas têm que fazer as coisas direito, não é? Exatamente. E também isso aí pode ser corroborado com prova testemunhal, né? Testemunhal, né? Mas isso aí é lá já no processo ou administrativo ou até judicial. Fotos também do casal, né? Se não se tiver filho batizado e tal. Também. A dona Eliane mora na cidade de Vale Verde. Olha que nome bonito, eu nem sabia dessa localidade aí. Ela tem 55 anos, está encostada por invalidez e quer saber se pode se aposentar. Eliane, para transformar o auxílio doença, ou seja, para converter o auxílio doença em aposentadoria por invalidez, tem que existir as seguintes condições. Uma, a invalidez ser permanente e para qualquer atividade. E não ser possível reabilitar aquela pessoa para outra atividade. Então, se ela se enquadra nessas condições, ela teoricamente poderia pedir. Mas, se houver alguma dúvida, eu diria, deixa assim. Continua recebendo auxílio doença. Se amanhã ou depois o INSS cessar o benefício, aí vamos ver isso. Quer dizer, aí vai procurar uma solução. Mas, se não, deixa assim. A não ser que tenha... É, uma invalidez permanente, claro. Tem uma invalidez permanente e que não seja possível recuperá-la para outra atividade. A dona Rosa Maria mora na cidade de Igrejinha. Só tem cidade bonita. Igrejinha é uma cidade bem bonita. Eu gosto muito de Igrejinha. Sua enfermeira tem os 59 anos e 38 anos de contribuição. Fiquei sabendo que enfermeira tem direito à aposentadoria especial. E ela quer saber, doutor, dizer se isso é verdade. Sim, Rosa Maria. A enfermeira, de regra, tem direito à aposentadoria especial. Não por ser enfermeira, mas sim porque a enfermeira lida com sangue, com pus, com agentes patogênicos, vírus, bactérias. Então, ela está sempre em um ambiente insalubre. Por essa razão, ela tem direito à aposentadoria especial com 25 anos. Ela já tem 39 e 59, 38, aliás, e 59 de idade. Ela tem direito, essa Rosa tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com um fator previdenciário bom, tem direito também à aposentadoria especial. Para ela, a aposentadoria por tempo de contribuição vai ser, já posso garantir, um pouquinho maior do que a aposentadoria especial, porque ela tem todo esse tempo de enfermeira, 38 anos. Então, Rosa Maria, o conselho que eu dou aqui, o doutor disse, eu não quis falar, mas eu falo, se tu não tens, procura um advogado especialista nessa área imediatamente e entra com uma ação logo no INSS com esse pedido de aposentadoria, porque ela tem todas, ela já completou todos os requisitos. Mas outra coisa que eu ia me esquecendo, quando for fazer o pedido lá no INSS, não esquecer de levar os PPPs. Ah, sim. Que é o perfil profissiográfico profissional. Perfil previdenciário... Psicográfico. Perfil profissiográfico previdenciário. É nome difícil. É mesmo. Levar, porque esse aí, ele vai dar a possibilidade de aumentar o tempo de contribuição dela. De 38, vai passar lá para uns 40, 40 e poucos, 44, talvez. Então, isso vai aumentar o valor do benefício dela. Vai dar uma ordem. Então, aí, aproveite, faça tudo isso que o doutor Dizão está dizendo aqui, resolva logo essa situação, se aposente e vá curtir a vida. Longe dos hospitais, outras coisas parecidas. Tem gente que gosta, né? Eu conheço algumas enfermeiras que adoram. Não se aposentam porque adoram trabalhar. Agora, tem outros que não gostam muito, né? Que vão lá por obrigação. O Duarte mora na cidade de Monte Negro. Ele é operador de moto niveladora desde 2008. Só que, em 2009, ele sofreu um acidente automobilístico que deixou sequelas. Fiquei com a visão monocular e recebo um auxílio-acidente. Fui liberado para trabalhar pelo INSS, só que encontro dificuldades para conseguir emprego, pois o médico do trabalho não quer me liberar para trabalhar. O que deu a fazer? Pois é, Duarte. O auxílio-acidente, ele pode ser acumulado com o salário. Por exemplo, tu pode trabalhar, ganhar teu salário como trabalhador comum e ganhar também o auxílio-acidente. Esse auxílio-acidente, tu vai ganhar ele até o dia que se aposentar. Mas, ele não é totalmente perdido nessa ocasião, porque ele entra na base de cálculo da tua aposentadoria. O que que tu deve fazer, tu pergunta? Eu diria o seguinte, tu pode procurar uma agência do INSS, porque, realmente, com visão monocular, provavelmente, tu não vai poder trabalhar mais com a motoniveladora, porque enxergando só com o olho fica difícil. Com os dois já fica difícil, com o olho dá mais. Mas, ele pode, de repente, fazer outras atividades com o olho só. Tem muita gente que com o olho só trabalha. Então, tu poderia buscar no INSS uma reabilitação para uma outra atividade. Ou, até mesmo, tu mesmo procurar no Senac, o Senai, um curso que te habilite para uma outra atividade. Que você iria adaptar, né? É. E tu vai ter teu trabalho nessa readaptação e vai continuar ganhando teu auxílio-acidente até o dia da aposentadoria. Pois é, tem gente que, com um olho, às vezes, consegue fazer muito mais do que com dois, né? Porque tem muito esperto na vida aí, né? Bom, mas isso aí é uma brincadeira, viu? Longe de perto do teu problema, tá bom, Duarte? Tomara que tu consiga resolver todas as coisas aí. Só queria avisar ao pessoal que eu esqueci de colocar o meu ponto. Então, eu fico dependendo do Adolfo aqui para que ele me avise o tempo do programa, tá bom? O Jonathan mora aqui em Porto Alegre. Minha enteada recebe pensão por morte da mãe através de minha conta, já que eu sou o representante legal. No entanto, ela completou 18 anos e ele quer saber qual é o procedimento junto ao INSS para que a enteada dele possa abrir uma conta e passar a receber diretamente o valor que ela recebe hoje. Jonathan, de fato, a tua enteada vai receber pensão até os 21 anos. Tem mais três anos, portanto. E com 18 anos, ela já pode manejar a conta corrente dela individualmente, sem necessidade de assistência nem de pai, nem de tutor. O que ela deve fazer? Procurar um banco, abrir uma conta em nome exclusivo dela. Depois, com essa conta, o Jonathan e ela podem ir na agência do INSS, onde a que mantém o benefício dela e pedir para transferir os créditos, não mais para a conta dele, mas para a conta dela, que foi recém-aberta. Então, não é tão difícil assim, né? Não, é uma coisa bem simples. Absolutamente simples. Olha aqui, outra cidade bonita. Selene mora na cidade de Nova Harts. Ela tem 54 anos e completa 30 anos de contribuição para o INSS em 10 de fevereiro de 2018, daqui a poucos dias. Para eu me aposentar com o cálculo do fator profidenciário, preciso somar 85. Se a reforma for aprovada agora, em fevereiro, quanto tempo leva para ela entrar em vigor? Eu completo 55 anos em maio. Então, a partir daí, poderia me aposentar pelo fator previdenciário? Eu acho que ela está perguntando se ela podia se apresentar sem o fator previdenciário. Eu acho que sim. Mas, enfim. Olha, quanto tempo demora isso? No texto da emenda constitucional, que está aí para ser votado, agora em fevereiro, pelo menos é a intenção do governo, diz que ser aprovado entra em vigor na data da publicação. Bom, ela vai ser votada, se tudo correr bem, ou se tudo correr mal também, para uns, né? Se tudo correr mal, vamos dizer assim, ou bem, pode ser votada agora em fevereiro. 24 de fevereiro que falo, né? Bom, aí talvez com uma semana já possa ocorrer a segunda votação. Aí com mais uma semana pode ir para o Senado. lá para o fim de março, pode vir a ser publicada realmente. Se tudo correr bem ou mal, pode vir a ser publicada no final de março. E aí ela entra em vigor. Nesse caso, né? Se acontecer tudo isso, em 10 de 2 de fevereiro agora, né? Ela já tem o direito adquirido a se aposentar por tempo de contribuição, com o fator previdenciário, que é muito ruim para ela. e ela só vai obter o direito só vai obter a Fórmula 85 em maio. Então, ela realmente corre um certo risco, sim. Porque se... Menor ou menos ele ia esperar até maio. Não, ela só vai adquirir o direito a 85 em maio. Quer queira, quer não. Porque ela vai completar mais um ano em... Ó, 55, né? Em maio. Então, ela vai ter que completar 55 com 30, dá 85. Só em maio que ela vai excluir da conta, do benefício dela, o fator previdenciário. Mas eu acho, doutor Edilson, em primeiro lugar, que não haverá votação em fevereiro. Pode ser. Segundo lugar, acho que não haverá votação esse ano também. Em terceiro lugar, pode haver votação e não passar. E não passar. Porque a conta está... Mas só vão votar se tiver garantia que passe. Sim, sim. Isso o senhor pode ter absoluta certeza. Ah, é verdade. Vou lhe fazer a última pergunta, porque nós já estamos em cima da hora. O Rodrigo, de Porto Alegre, quer saber se com a reforma da Previdência quem recebe pensão militar por morte e é servidor público, continuará acumulando os benefícios como é atualmente. Pois é, Rodrigo. Na emenda constitucional que está sendo proposta, que pretende alterar as regras de Seguridade Social, só há previsão que não pode acumular a pensão por morte e aposentadoria, cujo valor supere dois salários mínimos. nada refere em relação a acumular pensão por morte militar com salário de servidor. Aliás, a emenda constitucional não fala em momento algum em benefícios militares. Não mexe nos benefícios de militares. Então, quer dizer que isso aí dá uma tranquilidade? Para ele, para o Rodrigo, pode ficar tranquilo. Não vão mexer na... Não está sendo mexido nesse momento. Aliás, a questão da reforma previdenciária em relação aos militares ficou para um outro momento. Mosterior. Se a gente já não sabe qual vai ser o momento dessa, então como é que vai saber o momento da outra? O que é que vai haver uma ou outra? Então está. Doutor, dizer o Roque Vendramini. Tive o prazer muito grande de conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa e dizer, desnecessariamente até, que eu espero que a gente possa continuar esse ano todo junto aqui. Ah, mas... Que a gente já venha sempre. Não tenha dúvida que, se eu depender de mim, a gente ficará junto, continuará juntos. E que bom. Vamos acompanhar de perto juntos esse negócio da nossa... Reforma, né? Reforma previdenciária aí. Muito obrigado, doutor Giseu. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Lembrando que segunda-feira eu estarei de volta aqui às seis e meia para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado, doutor Giseu.